Minha diretoria, o Caratap está de volta ao Rio de Janeiro para hoje receber um candidato à presidência da República. Talvez eu esteja falando com o futuro presidente. Em 2018, eu entrevistei o Bolsonaro, ele era pré-candidato. E estava entrevistando o presidente e não sabia. Talvez hoje com o Felipe Dávila. Fala, Ricardo. Tudo bem? Tudo bem, cara? Prazer em te receber aqui. Prazer, ele é ótimo estar aqui com você. Boa sorte para você nas eleições. Obrigado, cara. Espero que trilhe um caminho aí de terceira, quarta, qualquer via que seja, mas que tenha uns... É a única via da retomada, do crescimento, da renda, da esperança, do emprego. Tomara. A laranja está em alta, né, irmão? A seleção do Orlando está bem, o velho Stappen está ganhando na Fórmula 1. Porra, de repente, né? Eu estou no time dos vencedores. Você gosta de futebol, cara? Eu gosto, mas faz tempo que eu não sigo. Porque o meu time faz tempo que não faz bonito, sabe? Santos Futebol Clube. Eu sou um saudosista da época do Pelé, cara. Quando eu era criança, meu avô me levava pra Caimbu pra ver o jogo do Pelé. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e a vida inteira fui santista. Porra, se eu sou saudosista, você então deve ser muito, né? Cara, se imagina, eu tenho visto o Santos do Pelé e deve ser... Pelé, aí tinha Edu na ponta esquerda. Pô, assim, eu vi aquele jogo naquele estádio pequenininho. Era, cara, era um show. E hoje também é uma coisa do futebol, que perdeu um pouco a graça, né? Todo ano muda o jogador, cara. Eu nem sei mais escalar o time. Não, eu vou te falar, eu trabalho no futebol e eu tenho dificuldade às vezes. Eu vi outro dia o jogo do Cruzeiro, eu conhecia três jogadores setorais do Cruzeiro. Eu falei, cara, é o Cruzeiro, eu tenho que conhecer pelo menos uns 15. Tá acontecendo, cara, aí vende muito rápido. Cara, é muito rápido. E eu vejo a molecada hoje não torce mais pro time, torce pro jogador, né? Ah, eu gosto do Neymar, eu gosto do Messi. Aí se o cara estiver no Real Madrid ou no Paris Saint-Germain, tá tudo bem. Que loucura, né? Não, é loucura. Antigamente, quando um cara saia do time pra outro, tomava vaia de cinco minutos antes de começar o jogo. Era raríssimo, né? E aí você pensava, cara, aqueles ícones de futebol lá, o Corinthians, Rivellino. Mas você viu o Pelé jogar em campo, assim? Cara, eu vi. E o jogo que eu mais gostava de ver era Santos e Corinthians. Porque eu acho que o Pelé tinha uma raiva especial do Corinthians. Mentia muito gol no Corinthians. Não, mentia muito gol. E aquele drible da maldade, dava risada, provocava até. Era um negócio, assim, todo mundo no estádio adorava. Então era muito divertido. Eu sou São Paulino e eu não sei muito bem como é esse negócio de bater no Corinthians constantemente. Eu apoio muito o Corinthians. Eu tenho um bom por hábito. É uma coisa assim que já chega a São Paulo e o Corinthians já fala... Mas enfim... Você estudou em Harvard, é isso? Estudei. É? Eu estudei, fiz mestrado em Harvard e fiz administração pública lá. E Harvard é tudo isso mesmo? Cara, é muito legal. É muito acima da média? É muito. É muito... É porque é um negócio da peneira, né? E o mais importante, não é só os professores, o clima da escola. Cara, são os teus companheiros de classe. Eu me lembro que eu tinha uma aula que chamava A Ética do Uso da Força. Era uma história... Como é que é a ação militar com a ética? Era um curso muito legal. E aí, um dia, foi o General Patreus, que era o cara mais importante na hierarquia do exército americano, na Guerra do Iraque. Aí ele foi lá e começou a dar uma aula. Como é que foi sair de uma cidade ou outra? Aí ele levanta a mão de um cara na minha classe e falou, professor, ô Patreus, não foi bem assim. Porque eu fui o cara que entrei na cidade quando você saiu e não encontrei a cidade do jeito que você falou e tal. Aí o outro levantava a mão, ô Patreus, eu era da CIA, essa informação não chegou para vocês lá por causa disso. Cara, você ficava olhando para os teus amigos de classe, assim, pô. Gente que fez muita coisa legal em tantas áreas. Aí tinha assim, pô, primeiro ministro da Tanzânia, diretor do Banco Central da China. Então, é um mundo, cara, que é inacreditável. É isso que faz Harvard tão assim. É isso que faz Harvard. É essa confluência de gente do mundo inteiro e que, no caso da gestão pública, na escola de governo, que já passou por experiências incríveis, né, cara? E quantos brasileiros tinham lá com você? Só tinha eu. Não, tinha mais um, sim. Mas não era no meu curso. Ele estava num outro, que era o Arnon. Pô, brasileiro não... Não, mas agora tem bastante, cara. Quando eu me formei, pô, eu era o único brasileiro daquele ano e hoje já tem assim, sete, oito, já tem mais gente. Então, é legal que começa a crescer um pouco no meu curso. Porra, é importante, cara, ter formação desse nível que você falou ainda mais. Convivendo com essas pessoas, que é mais importante do que o professor está falando. Não, com certeza, com certeza. E é uma super experiência. E aí você faz tudo isso que você fez, estudou tudo que você estudou, imagina que você tem uma vida financeira estabelecida, afinal de contas, né, com tudo que você estudou, você tem que ter dinheiro, tem que ter dado certo. Embora a gente esteja no Brasil, né, talvez fosse melhor você seguir por outro caminho, mas enfim, você quis ser honesto, trabalhar e aí você ganhou o teu dinheiro, está com a vida e aí você resolve ser presidente do Brasil. Por quê? Olha, quando eu voltei de Harvard, eu criei o CLP, o Centro de Liderança Pública, que é uma instituição voltada a melhorar a questão da gestão pública em estados e municípios e formar líder nessas públicas. Então eu estou nesse trabalho, pô, desde 2008. E o que é legal, Ricardo, nesse trabalho, são duas coisas. Primeiro, que tem muita gente boa na gestão pública estadual e municipal. E isso mostra que o Brasil precisa aprender mais com o Brasil do que dá certo. Pô, você fala assim, cara, tem um programa de primeira infância lá em Recife, pô, que é o Compass, que é espetacular, por que que não escala isso? Copiado de Medellín, os caras foram pra Medellín, viram como é que resolvi a questão de educação nos bairros mais violentos e pobres da cidade. Pô, replicaram o projeto aqui, tá funcionando. Aí você pega o Ceará, pô, tem um programa de alfabetização incrível, copiado por três estados brasileiros, pô, que usa parte do ICMS, ICMS Educação. Dá dinheiro pros prefeitos pra atingir o nível de alfabetização das crianças. Então você começa a ver um Brasil que dá certo, você fala, cara, por que que a gente não escala isso? E aí eu vi, por que você não quer dar crédito aos seus adversários políticos? Pô, se esse negócio começou o cara da oposição, por que que eu vou falar que ele tá fazendo um negócio legal? Isso é uma burrice. A gente para de aprender uma coisa com a outra. Então, eu vejo esse Brasil que dá certo e eu vejo que muita coisa que tá errada, tá errada em Brasília. Essa centralização do poder, cara, isso é um veneno pro Brasil. É aí que tem intermediação de verba, é aí que tem corrupção, é aí que tem ineficiência do recurso público. Você acha que a gente devia ser aqui nos Estados Unidos? Com certeza. A gente tem que ter o verdadeiro federalismo. devolver poder para Estados Unidos. Estados com poder, como foi na pandemia, né? Como foi na pandemia, mas tem que ter poder, cara, no Estado. Porque o problema tá onde o cidadão vive. O cidadão não vive em Brasília, na União, ele vive na cidade. A solução do Ceará não é igual à solução de São Paulo. Exatamente. Então, eu acho que isso é uma das coisas que me levou muito a querer ser candidato. Falei, cara, esse Brasil que dá certo, a gente precisa mostrar pras pessoas. E segundo, que o Brasil precisa se livrar do populismo, de esquerda e de direita. E aí, Ricardo, você vê isso com dados, não é política, não. Olha, em 1980, o Brasil tinha a mesma renda per capita que a Coreia do Sul. A renda per capita do Brasil em 1980 era 10 vezes maior que a chinesa. O que aconteceu hoje? A renda per capita da Coreia do Sul é 6 vezes maior que a nossa e a China passou ao Brasil. Por quê? Porque esses caras abriram a economia. Esses caras entraram no comércio global, se tornaram muito competitivos e esses países começaram a crescer 6, 7, 8% ao ano. E o que aconteceu? A China tirou 800 milhões de pessoas da pobreza. Então, sem crescimento econômico, sem abertura comercial, sem o Brasil estar competindo no mundo, não tem como ficar rico. E o que aconteceu de lá para cá? A gente cresce, em média, 2,5%. O Brasil não cresce. Sem crescer, piora a questão social, aumenta a disparidade de renda entre rico e pobre. E a gente não consegue fazer o Brasil andar. Então, pô, eu falei, cara, estou cansado dessa mesma história, né? Parece aquele filme O Vestígio do Tempo, A Feitiço do Tempo. Lembra que todo dia o cara põe o despertador, acorda-se com a mesma cena do mesmo filme a vida inteira. É isso que está acontecendo no Brasil. São os mesmos discursos, os mesmos lugares. Mesmo discurso, a mesma coisa, cara. Ninguém tem essa agenda modernizadora do Brasil. Então, eu falei, pô, está na hora da gente colocar uma proposta diferente. Vê se o meu raciocínio em relação a... Não necessariamente a capitalismo, mas talvez a política econômica de esquerda e direita está equivocado. Eu não sou especialista por isso, porque eu tenho que falar merda para falar. Está falando um monte de merda. O negócio é futebol. Eu imagino, na minha cabeça, o seguinte. Se eu chegar em uma cidade muito pobre e eu vou muito para o Nordeste, eu gosto muito. Mas demais. Eu vou muito para lá, naquelas praias e cidadezinhas mais afastadas da capital. E você vê ali, porra, é foda, né? O cara, às vezes, tem uma condição ali que você fala, caraca, porra. O cara não tem ali, se não vender, se não tiver o turismo ali, o cara não vender três coco no dia ali, o cara não tem, porra. E aí eu fico olhando ali e falo, bom, tá, então temos duas soluções, né? Um sugere que o Estado ajuste isso. E na minha cabeça, eu já sou o cara que fala assim, abre um cassino aqui. Aí eu falo, pô, por quê? Porque o cassino aqui vai gerar emprego para toda essa gente. Além de gerar emprego para essa gente, tem um intercâmbio cultural fodido. Então, a menina que hoje está lá na praia vendendo alguma coisa, talvez seja garçonete, a filha dela talvez seja gerente, porque já vai nascer contato com os americanos falando inglês e tal, não sei o quê. E você, em alguns anos, você muda esse cenário local, né? E vai recolher imposto, que é uma coisa que o Brasil perde com jogo absurdamente e tal. Então, na minha cabeça, você prende um cara muito a uma mediocridade quando você, não que você não possa ajudar, mas quando você prende a assistência livre e, na verdade, quando há crescimento econômico nesse sentido, ele permite que as pessoas evoluam de fato, né, cara? E não vai ser nessa geração. Não adianta a gente querer ter a utopia de que a gente vai fazer que todo mundo no Brasil que não tem educação tenha educação e tal. Vai ser na próxima, na outra e na outra. Eu estou muito errado a isso. Não, olha, você está tocando num ponto super importante, você está certo que é o seguinte. No fundo, qual é a vocação econômica do município? O que acontece hoje no Brasil? A gente teve uma criação gigantesca de municípios no Brasil desde a Constituição de 88 para cá. A gente tinha 3 mil municípios, hoje tem 5 mil e 800. Criar um município sem nenhum critério. O critério era para pegar dinheiro do fundo de participação dos municípios. O critério é dinheiro. Cara, mas olha que coisa louca de cá. Eu não sei nem como é que funciona, mas o critério com certeza foi dinheiro. Então, qual que é o negócio? Hoje, 90%, não é 10, 15, 90% dos municípios brasileiros vivem do fundo de participação dos municípios, que não é nada mais do que um Bolsa Família para a cidade. Entendeu? Os caras vivem daqui, não tem receita própria. Então, o que a gente quer fazer para o verdadeiro federalismo do Brasil, que é esse dar poder mais para estados e municípios? Cada ano vai ter uma meta para cada cidade ter que aumentar a sua arrecadação própria. E para descobrir qual é a arrecadação própria, qual é a vocação? Se é turismo, quanto você arrecada hoje? A 1%? Você vai ter que arrecadar 10% em 3 anos. Então, 10% em 3 anos. Começa a organizar o setor de turismo. Começa a montar escola. Como é que forma uma mão de obra? Porque, cara, é o que eu falo. Eu adoro turismo no Nordeste. Mas não é normal você esperar 40 minutos uma água de coco. Não faz o menor sentido no turismo. Você não vai conseguir atrair turismo. Então, tem coisa que tem padrão de serviço. Precisa começar a exigir das pessoas. Não dá para cobrar, pô, numa pousada, o preço de uma diária de um hotel 4 estrelas, porque você quer pegar aquela época de Réveillon e fim do ano e resolver a vida da... Não é assim que se faz. As coisas têm que ter estrutura. Então, eu acho que a gente tem que organizar a vocação econômica de cada cidade. Essas pessoas não foram formadas para trabalhar com turismo. É isso. Elas trabalham porque é bonito o lugar. É bonito e está lá. E ninguém está lá para orientar, para ajudar a entender. Então, precisa ter... Eu vou te contar uma história que a gente fez um trabalho muito legal numa cidade do interior de São Paulo, chamada Olímpia. Conheço. O que que te acontecia, Olímpia? Olímpia vivia da cana-de-açúcar. Começou a mecanização da cana. Aquele monte de boia fria desempregado. Pô, e o prefeito foi um cara que tinha feito lá o curso com a gente no CLP, o Geninho. Falei, cara, olha, pô, o que que aconteceu na cidade? Tem um problema gigantesco assim. Aí, ele descobriu que tinha uma vocação pequena, pouco explorada na cidade, que era águas termais. Tinha um hotelzinho lá de águas termais. Puta, aí surgiu o parque. Cara, ele começou a fazer um exame lá de águas termais. Mas tinha um enorme potencial. Trouxe o Sebrae. Começou a formar a turma que trabalhava na cana para ser camareiro, motorista, serviu serviço hoteleiro. Investiu no serviço hoteleiro. A cidade cresceu no ritmo chinês, assim, 8%, 10%. Hoje, Olímpia é a quarta maior cidade termal do mundo. Olha o que mudou a vocação de uma cidade. Ele encontrou o que que faz as pessoas... Olha, isso aqui é uma vocação na cidade. Então, a gente tem que aprender isso e ter receita própria. Esse vai ser o estímulo para você descobrir a vocação da sua cidade. Porque, senão, você vive de mesada do governo federal, que é o fundo de participação dos municípios. E aí, está errado. Sim, concordo inteiramente com você. Eu sou paulista como você, mas moro no Rio. E aqui é clara a vocação turística. Lógico. Claríssimo. E, ainda assim, tem uma série de coisas que você vê que as pessoas... Que o governo, que o Rio não vai nessa direção. Você fala, porra, cara, pelo amor de Deus. Entendeu? Você vê, por exemplo, a Fórmula 1 em São Paulo. Você fala, cara, vocês destruíram o autódromo no Rio. Cara, um turista ir para São Paulo ou ir para o Rio, ele vai querer ir para o Rio de Janeiro pela questão de... Porra, vocês destruíram o autódromo, cara. Qual é a lógica disso? Vocês têm que trazer evento e tal. O Rio vive de evento, né, cara? Carnaval, ano novo e tal. Rock in Rio. Rock in Rio. O Rio tem um calendário de evento para sustentar a cidade. E, muitas vezes, você vê que as pessoas não se ligam que isso é o que... Eu acho muito... Eu gosto muito dessa tese de cada cidade tem que ter... Pô, tu vê lá até Varginha, né, cara? Caiu o ET lá, pronto. Porra, virou a cidade do ET da ufologia e é isso, irmão. A Aparecida tem a Romaria. Cara, tem uma coisa. As cidades históricas de Minas, né? Agora, o Rio, essa vocação do turismo que você falou que é extraordinária, tem que resolver a coisa da segurança. Não tem turismo num lugar inseguro. Então, você tem que atacar o problema, né? E aí, é uma bandeira... O Rio pode atrair um monte de startup, que nem Recife criou o Porto Digital lá, cara. Estava um monte de gente fazendo, pô, programação, exportando talento para o mundo, né? Então, assim, essa história da vocação da cidade faz você enfrentar os reais problemas da cidade que são jogados para debaixo do tapete. Eu fui para o Vale do Silício uma vez. Aquilo era um nada, né? Nada? Era nada. Virou um negócio que as pessoas querem passar por lá, porque aqui está o Google. Virou a cara da cidade. Você acha que nessa eleição vai existir uma terceira via ou vão existir alguns candidatos, como é que eu vou dizer, franco-atiradores contra uma coisa pré-estabelecida já pela sociedade? Olha, Ricardo, eu digo que vai ter essa eleição a única via. A única via do Brasil é ou a gente faz a economia crescer, gerar renda e emprego, ou não tem outra via. E o que a gente vê é o seguinte. Os dois pré-candidatos que lideram a corrida presidencial, Lula e Bolsonaro, primeiro, sentaram na cadeira, tiveram oportunidade para fazer. O PT teve quatro mandatos presidenciais. O Bolsonaro teve um mandato presidencial. São cinco mandatos presidenciais em que o Brasil cresce zero, em que a gente teve recorde de desemprego, queda da renda, aumento da miséria, aumento da fome e volta da inflação. Cara, se não deu certo em cinco ou em quatro, um em um do outro, não é dobrando a aposta no que deu errado que vai funcionar. E a pergunta que eu faço para todo mundo que eu estou conversando, eu falo assim, cara, a tua vida melhorou ou piorou nos últimos oito anos? Aí todo mundo fala, piorou. Então, vocês vão votar em gente que piorou a tua vida? Não faz o menor sentido. Então, a questão dessa eleição vai ser como retomar o crescimento econômico, com a renda e emprego. E eu acho que esse é o debate. As pessoas não estão com a eleição no radar hoje, não é, Rica? Pô, as pessoas estão pagando o boleto, estão preocupadas com o dinheiro no supermercado que chega lá, cada vez compra menos por causa da inflação. Estão preocupados com o preço do botijão de gás, encher o tanque do carro. Então, assim, eleição é para começar lá, fim de agosto. Então, eu acho que vai ter muita mudança nesse quadro eleitoral. E eu quero ver o que Lula e Bolsonaro vão oferecer de novo, cara. Se tiver a chance, a pergunta que eu vou fazer é, então, o que você não fez antes? Por que não aconteceu? Então, esse é o drama do Brasil. Se a economia não crescer, é o início da nossa conversa aqui, não tem como resolver o Brasil, cara. Não tem como resolver a questão social, da desigualdade, combate à pobreza, eficiência do Estado, não vai resolver. Nós estamos numa situação bem... Dois extremos que decidiram que seriam esses dois, e nós estamos longe da eleição, e parece que as pessoas não querem discutir outras coisas, outras alternativas. Gente, vocês já decidiram isso. E aí, mesmo você decidido, quando você pergunta para o cara, ele fala, é, eu que tenho. Eu falo, não, não é. Tem mais uma galera que talvez venha e já decidiu isso. É muito louco, né, cara, como a pesquisa influencia. Você acredita na pesquisa? Não, eu olho a pesquisa o seguinte. O que eu estou olhando? Não é quem está na frente. É o índice de rejeição. Porque isso, para mim, diz muito mais. Porque é engraçado você falar que você vai votar no um ou no outro, mas você fala assim, cara, 60% do eleitorado diz que não vota no Bolsonaro e 48% do eleitorado não vota no Lula. Bom, então tem um espaço... Quem vai ganhar, então? Vai empatar 0 a 0. Vai ser 0 a 0. Não tem ser humano para votar. Vai ser 0 a 0. Aí, nos pênaltis, vai terceira via tentar ver quem vai bater o pênalti. É uma eleição de exclusão, sem dúvida. É, cara. É uma eleição de exclusão. Mas é esse problema da eleição de exclusão é que o Brasil está cavando o buraco cada vez mais fundo. A gente vem fazendo isso há muito tempo. Ah, voto no menos pior. O menos pior é a economia não cresce, não gera renda, emprego, e aí a sua inflação está de volta. Cara, como é que pode? Eu tenho 43 anos. Eu nunca fui à urna e votei no cara que eu achava que era o... Eu sempre votei contra o outro. Mas ele, você vai votar num cara que você gosta, pô. Eu não escondo, não, porque eu falo... Meus pontos são... Minhas posições são absolutamente abertas. Eu não me importo. Na eleição de 2018, eu passei o primeiro turno todo dizendo que meu voto era no Amoedo. E, de fato, é. Eu me identifico com as ideias do Partido Nuno. Gosto de um partido de gente de fora para dentro. Gosto muito de gente que não está lá na merda da política. A chance de você já estar no esquema de corrupção é bem menor. E, só que aí, quando faltava três dias para a eleição, quando mostrou que o PT podia ganhar no primeiro turno, eu falei, não, aí... Aí eu votei no Bolsonaro antecipadamente. Eu vou votar só no segundo turno, eu votei no primeiro. Assim, meu voto é completamente contra a ideia do PT voltar. E esse ano aqui, foda-se. Se eu for falar, não tem problema nenhum. A tendência é votar em você, votar no partido novo no primeiro turno de novo. Que bom. É o que eu acredito mais. É isso aí, pô. É novo, cara. Só o fato de ser novo já me ganha uma boa... Entendeu? Já me dá uma boa perspectiva. Porque, realmente, né? Mas, se eu chegar no segundo turno do jeito que está desenhado, eu vou repetir o voto no Bolsonaro, porque eu não voto no Lula. Não é possível. Para mim, não é possível votar no Lula. Não. O PT não pode votar ao poder. Não tem a menor chance. Esses caras, quatro anos, quatro mandatos presidenciais, foi um desastre para o Brasil. Não sei. As pessoas dizem assim. Ah, não, mas na época, economia. Mas, irmão, os caras roubaram pra cacete. É. E outra coisa. Você não vê o resultado de uma empresa ou de um partido? Não, assim, uma janelinha dos primeiros dois anos de um mandato. Você tem que ver a obra inteira. O que aconteceu depois. O que é quatro mandatos? Qual é o fim do quarto mandato? O legado que o PT deixou para isso? A maior recessão da história do Brasil, econômica. Desemprego recorte. 13 milhões de desempregados. O estouro das contas públicas. Que a gente continua pagando juros altos até hoje por causa disso. Aliás, é uma coisa interessante, né? O Lula fala que estourou o teto gasto. Bom, ele nunca respeitou o teto nenhum. Tanto que hoje, este ano de 2022, nós vamos pagar 450 bilhões de reais de juros. E sabe quanto que tem no orçamento para investimento? 42. Dez vezes mais do que o orçamento nós pagamos de taxa de juros. Por quê? Porque isso estoura o teto gasto. Mas isso é na vida de qualquer um. Se você vai no banco, tomar dinheiro, mostra para o banco que você está gastando muito mais do que você ganha, o banco vai te jogar uma taxa de juros lá no céu, pô. É assim que acontece. É isso que o Brasil está fazendo. O Brasil está pagando juros altos por ser mal pagador e por mostrar que a dívida está descontrolada. Você escreveu um livro, Os Dez Mandamentos do País que Somos para o Brasil que Queremos. É isso? É isso aí. Você pode citá-los de forma breve, Os Dez Mandamentos? Os Dez é muito, mas eu vou citar uns principais que eu acho que é bem legal. Bom, o primeiro que eu falo é que a gente está conversando aqui... Ninguém compra o livro, né? Porra, gente, demone. Não, o importante é que a gente conversou, o verdadeiro federalismo. Como é que descentraliza poder e nós devolvamos poder para os estados e municípios. Mas tem mecanismo para isso? Tem forma de fazer isso? Tem. Total. Aliás, isso é uma coisa interessante, porque os governadores e os prefeitos adorariam isso. Mas eles falam assim, não, precisa devolver poder e dinheiro. E responsabilidade. Óbvio, e responsabilidade. Então, aí que a gente tem que fazer uma reforma importante, que é a desvinculação das verbas no orçamento. Hoje, Ricardo, 90% do orçamento brasileiro é carimbado. Sabe quanto é que é 80% do orçamento da União que a gente gasta? Folha, benefício e aposentadoria. 80%. 10% gasto carimbado da saúde e educação. E sobra 10% para o investimento. É esse o orçamento. Então, assim, eu falei, o governante virou um mérito pagador de contas. Você entra ali e a gente tem que só distribuir o dinheiro. Então, a gente precisa refazer esse orçamento da nação. Tem um orçamento base zero. Vamos olhar cada gasto público, como é que está sendo o gasto, com critério, que é uma coisa muito importante. Vai se assustar, hein, se olhar... Pô, não, não se vai assustar. Se tu olhar direito ali, deve ter cada bomba que... Cara, só tem, né? Aliás, é o que a gente vê quanto gasta no judiciário. 1,3% do PIB brasileiro é gasto com o judiciário. É o judiciário mais caro do mundo, cara. Juiz ganha 100 mil de salário. É o único especial que tem 60 dias de férias. Era o STF que saiu uma vez uma lista de gastos que tinha... Cada um tinha dois garçons. Era o STF. Então, tem lá. Apartamento, viagem, vale terno. Precisa trocar lá para ele no Zen e comprar um terno bonito. Afinal de contas, com 100 mil por mês, não dá para você comprar um terno. Então, o federalismo é uma coisa importante. Outra coisa que eu falo é acabar com o capitalismo de Estado e ter o capitalismo de verdade, cara. Que é a economia de mercado. O Brasil tem capitalismo de Estado. A gente tem tanta reserva de mercado, tanto bolinho de... Vamos dizer, feudo de protecionismo. Então, tem uma verbinha aqui, tem subsídio aqui e tal. O Brasil perdeu competitividade. Parte que essa indústria brasileira foi desmontelada, porque não consegue competir no mundo. E o único setor da economia que consegue competir no mundo hoje é o agro. Porque o agro é isso aí. Ou produz muito e vende soja pelo preço de uma comódia internacional, ou não vai vender soja, bife, o que você quiser. Então, assim, isso é muito importante. A gente abrir a economia, acabar com esse capitalismo de Estado. Hoje, o empresário, Ricardo, é melhor ele ganhar um benefício do Estado do que competir no mercado. Pô, se você me dá uma reserva de mercado aqui, uma isenção tributária aqui, para mim é mais negócio do que eu competir no mercado. E isso o Brasil perdeu essa competitividade. Então, nós precisamos ter o capitalismo de verdade. Fazer a economia de mercado funcionar e acabar com esse capitalismo de Estado. O terceiro ponto importante que eu falo é a meritocracia no setor público. Cara, a gente precisa pagar melhor o servidor público, mas precisa cobrar resultado. E precisa demitir o cara que não entrega. E para nós termos funcionários públicos melhor, precisa fazer a reforma administrativa para valorizar o bom servidor. E nós vamos mensurar o professor pela nota que os garotos estão tendo, as garotas estão tendo na sala de aula. Eu quero saber como é que está a alfabetização plena aos oito anos de idade. Quero saber se as garotas estão saindo do ensino médio, com emprego, com ensino profissionalizante bem feito, escola a tempo integral. Então, a gente precisa ter o serviço público voltado para as pessoas. E não como é hoje, que a gente sabe que, infelizmente, isso não é o que ocorre. Aprovação automática? Aprovação automática. Juju, vem aqui, Juju. Juju vai trazer um café para a gente. Se a Juju não aparece no programa, a audiência cai. Obrigado. Juju é a melhor pessoa. Obrigado, amor. Juju é maravilhosa. E o outro, por último, que tem a ver com tudo... Sabia que eu não tinha só água aqui, até Juju... E o último mandamento que eu vou comentar, que é muito legal, que é o que a gente está conversando aqui, que eu chamo da cidadania participativa. Se você quiser mudar o Brasil, todos nós podemos mudar o Brasil. Como? Com o voto consciente. É saber votar. É participar da vida da comunidade. Você veja a pandemia, que legal que foi, né, Ricardo? Essa participação da iniciativa privada, o governo e sociedade civil, todo mundo unidos para distribuir cesta básica, chegar respirador, máscara. É assim que é o mundo. O mundo, a gente... Não é a minha responsabilidade cívica é votar e dane-se. O poder está lá. Não, não é assim. É participar da vida da sociedade. Então, isso é muito importante. E hoje, 70% do eleitorado não se recordam em quem votou para deputado estadual e federal na última eleição. Isso mostra, cara, como é que nós vamos melhorar a política se a gente não escolher as pessoas de forma criteriosa? Então, eu acho que esses são alguns mandamentos que dão uma pincelada no livro. O resto, tem que comprar o livro e ler, pô. Vou comprar, vou comprar. Quase que eu entreguei aqui, não vou comprar. Para ler tudo. O Novo se posiciona como nem lá nem cá, né? Vocês não estão nem do lado do Bolsonaro, nem do Lula e nem meio lado para cá, não. Vocês sentam a porrada nos dois. E isso está hoje num momento de polarização complicada. Por exemplo, o Thiago Leifert veio aqui, deu uma resposta absolutamente equilibrada. Ele falou, não, eu não quero votar nem no Lula, nem no Bolsonaro. É a oposição dele. E tomou porrada para caralho dos dois lá. Porque, ah, porque você não pode, não vou. Meu Deus, isso é uma loucura. Vocês têm medo dessa reação ignorante? Porque é um país ignorante, nós temos dados para isso. O Brasil é um país de gente ignorante, infelizmente. Você tem... É uma estratégia arriscada demais numa polarização você bater nos dois? Não, não é... Primeiro é o seguinte, porque você não está batendo por bater. Sim. A gente está batendo por causa disso. Você falou, cara, se esses caras tivessem feito a economia crescer, já do renda-emprego, feito o verdadeiro capitalismo funcionar, economia de mercado, a gente não estaria batendo. Você está batendo porque as coisas não acontecem. Então, eu vejo... Eu digo mesmo que eu não vou votar nenhum dos dois, mas o que eu falo? Como é que é esse posicionamento? É o voto que eu chamo de atitude consciente da política que o Novo faz. Eu vou contar aqui o Novo. O Novo votou com o governo Bolsonaro em tudo que era importante. Nós votamos a favor da reforma da Previdência. Nós votamos a favor do marco do saneamento básico. É uma vergonha. Olha, as estatais controlam o saneamento no Brasil. 100 milhões de brasileiros, 44% da população, não tem esgoto tratado. Puta, absurdo, cara. Agora, o que o Novo Marco vai fazer? Permitir investimento privado, permitir concessão, parceria público-privada, e vamos universalizar o saneamento até 2033. Então, olha o que é o capital privado entrando no mundo e trazendo serviços de melhor qualidade. É muito louco você esperar que um cara que não tem um esgoto em casa, que esse cara vá ter tempo para pensar em política, analisar... Mas, irmão, o cara está fodido. O cara está vendendo almoço para comprar janta, irmão. A criança fica doente, com diarreia, tem problema, não vai à escola. Entendeu? Você quer o quê? Que esse cara vai escolher? Vai. É isso. Você tem que dar o mínimo para o cara. É isso. Então, a gente votou a reforma da Previdência, marco do saneamento, novo marco das startups, super importante, para você abrir todas as startups aqui, com uma governança completamente diferente do que tinha das empresas normais. Nós aprovamos a telemedicina, que foi uma grande revolução no meio da pandemia, que o corporativismo médico era contra. Nós votamos a favor... Ó, você que é médico. Nós votamos a favor do novo PL, das ferrovias, super importante para começar investimento privado para as ferrovias, escoar toda essa safra do centro-oeste brasileiro. Então, assim, tudo que é pauta legal, nós vamos votar. E não importa se é o Bolsonaro, que governo que seja, porque a gente tem que apoiar o Brasil, pô. Claro. Então, o Partido Novo é muito fechado nisso. Aí, todo mundo fala, ah, o partido do Bolso é bolsonarista. Bom, se bolsonarista é votar a pauta do Brasil, pode chamar o dinheiro do que quiser. Então, nós vamos votar. Agora, votamos contra todas as pautas corporativistas. Nós lá colocamos a votação para acabar com os super salários. Eles não votaram. Nós defendemos o fim do fundão eleitoral. Uma vergonha, esses cinco bilhões de caras. O fundão eleitoral é uma brincadeira, porra. Brincadeira? É brincadeira. Isso é brincadeira, irmão. Ô, Ricardo, olha que loucura. E os caras votam na nossa cara. Na nossa cara. E a gente não fala nada. Olha que loucura que foi esse negócio do fundão eleitoral. Nós gastamos 670 milhões de reais para vacinar todos os brasileiros durante a pandemia. Três doses. 670 milhões. Os caras aprovaram 5 bilhões de reais para gastar em dois meses de campanha política. Isso não existe. É um negócio inacreditável, meu. Isso não existe. Aí, qual o único partido que vota contra? O Novo. Orçamento secreto. Emenda de relator. Tudo isso a gente vota contra. Então, assim, quando você pega, você fala, pô, está aí um partido coerente. Vota contra o corporativismo, o privilégio, isso aí, e vota a favor das pautas do Brasil. E eu acho que é essa a atitude responsável. Falar em democracia, você precisa ter duas coisas responsáveis, né? O governo responsável e uma oposição responsável. Que não é para... Olha, falando do IPT, as pessoas não lembram. Mas eu vou contar aqui a história dos anos 90. Que eu me lembro, quando o governo Freni começou a privatizar, o PT fazia corredor polonês para quando os investidores entravam na Bolsa de Valores para comprar, mas jogava tomate, pau, para evitar que a pessoa entrasse na Bolsa para dar os lances. Pega lá as imagens, como é que era a privatização naquele tempo, cara. Aí, cara, esses caras querem votar para o poder, pô, é inacreditável. Sempre votar a favor do atraso, contra todas as reformas modernizadoras, contra toda essa história da economia aberta para o Brasil ser competitivo, e ainda criar o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. É inacreditável. Do mundo, né? Do mundo. Nunca ninguém pegou um esquema de corrupção. E, cara, como é que pode votar num partido desse? Isso é o fim do mundo. Eu concordo com você. Eu concordo inteiramente com você. Posso ter mil ressalvas com o Bolsonaro, mas se chegar no segundo turno do jeito que está desenhado hoje, eu vou votar nele. Eu não voto no PT. É simples assim. Mas o Lula está convidado para vir aqui, embora ele não dê entrevista para ninguém que é parça dele de esquerda, ele só dá entrevista para os parça, né? Então, teu parça eu não sou porque eu não ando com certo tipo de gente. A comunicação do novo é elitista, você acha? Porque tem muito esse rótulo, né? De que o elitista tem essa dificuldade de comunicação com as classes C e D. Vocês têm essa discussão internamente? Vocês acham isso? Olha, aí eu vou fazer uma meia-culpa. Eu acho que a gente ainda tem que aprender muito e fazer boa narrativa. A gente é ruim de narrativa, cara. A gente precisa construir uma narrativa para conectar melhor. Porque o único partido que defende o cidadão, o pagador do imposto, eu acabei de falar aqui, é o novo. Essa turma que fala só vota a favor de privilégio, de mais benefício e de taxar mais a gente, cara. É só isso. Então, assim, o único partido voltado para defender o pagador do imposto, a pessoa que trabalha no Brasil, é o novo. Então, assim, é uma imagem até injusta. Mas o que é... A gente sempre fala que comunicação não é o que você fala, né? É o que as pessoas entendem. Então, a gente, cara, precisa se comunicar melhor. Precisa explicar melhor. Porque eu acho que a gente tem tudo para ser esse grande partido de direita que o Brasil precisa. E eu vejo duas coisas legais aí, Ricard. Eu venho andando pelo Brasil inteiro. Aliás, a gente esteve aqui na Rocinha com o Paulo Ganim, passeando aqui com a... Essa figura entrevisteira. Cara, gente finíssima. A gente foi aqui fazer uma passe lá na Ganim. Cara, você conversa com as pessoas. Eles não querem auxílio emergencial, Bolsa Família. Eles querem... Pô, por que não ter um curso profissionalizante de programação aqui dentro? Porque a molecada quer aprender programação, quer trabalhar com game. Então, assim, você vê um DNA empreendedor no Brasil. Teve um estudo feito agora recentemente com... Na Expo Favela. Juntaram todos os moradores de favela lá em São Paulo no World Trade Center. 800 expositores. 18 milhões de brasileiros moram em favela. E fizeram uma exposição dos empreendedores na favela. A pesquisa feita lá pelo Instituto Locomotiva mostra que 70% das pessoas morando em favela no Brasil querem empreender. Ou têm o seu próprio negócio, ou vão abrir o seu próprio negócio, ou já tiveram um negócio. 70%. O brasileiro tem uma veia empreendedora. E essa turma de 20, 30 anos não quer assistencialismo do Estado, quer oportunidade. Quer fazer a coisa acontecer. Então, esse cara é partido novo. Eu falei, ele não sabe. Não precisa explicar, mas ele é novo. Você é empreendedor, você tem negócios seus? Tenho, tenho. Eu também tenho. É uma tragédia empreender nesse país. Cara, é uma tragédia. É uma tragédia. É uma tragédia. E além de ter uma outra questão, que é uma loucura eleitoral. Nem vou te imaginar que você vai falar isso, porque candidato não pode falar essas coisas. Mas a relação que você tem com um funcionário no Brasil é muito difícil. Porra, você faz tudo o que tem que fazer e o cara, independente de qualquer coisa, ele sai para a justiça e ganha. Você começa a não querer ter um funcionário, aí você começa a botar na PJ. E aí, tudo aquilo que foi criado, ele vai se criando um mecanismo alternativo para driblar. É isso aí. Então, por que é que fez? É o país do atalho. É, entendeu? Você faz todo aquele mundo de lei trabalhista, aí todo mundo vai lá e bota a PJ para assinar. Por que que não regulariza de um jeito PJ para todo mundo, então, porra? Mas olha que ponto legal que você está falando. Antes da reforma trabalhista, que o Lula quer acabar, o Brasil tinha 4 milhões de processos trabalhistas. 4 milhões. O segundo país colocado, mas não tem nem 5% disso. Então, assim, teve a primeira reforma trabalhista. Reduziu já bastante esse número de processos. O que a gente tem que fazer daqui para frente? E eu falo no Partido Novo. Acabar com o monopólio da CLT como a única forma de regularizar a situação trabalhista no Brasil. Cara, essa é uma lei criada pelo Getúlio Vargas. Na metade do século XX, o mercado de trabalho mudou completamente. As relações de trabalho mudaram completamente. E você acha que uma legislação feita na metade do século XX é a única forma de legalizar o trabalho. Então, o que a reforma trabalhista fez? Uma coisa super importante. Que o negociado vale mais que o legislado. Ou seja, se a gente negocia um acordo aqui, assinou é isso e não é mais CLT. Então, isso já melhorou demais. E outra coisa. Essa legislação é tão antiquada que no Brasil tem 40 milhões de pessoas com carteira assinada e tem 70 milhões na informalidade. Então, você flexibilizar a regra, você vai formalizar 70 milhões. Que é isso que a gente tem que fazer, pô. Como é que a gente é elitista? É o contrário. A gente tá pensando no cara que tá fora do mercado e quer trazer pra dentro do mercado. Então, a gente tem que avançar com as reformas e não recuar. Por isso que o PT não pode voltar de jeito nenhum. Vai ser um desastre pra esse país. E é engraçado porque você via que até outro dia, né, antes dessa reforma trabalhista e tal, o funcionário, ele entrava na justiça e ele ganhava. Foda-se. Ele ganhava. E eu vi algumas coisas de perto, assim, por exemplo, o meu pai teve uma faxineira durante muito tempo, cara, meu pai... Meu irmão, a mulher engravidou, meu pai foi lá, deu choval, cara. A televisão quebrou da televisão. Porra, meu pai ajudou a mulher, mas assim, muito mais do que precisava. Terminou, ela encontrou um advogado em qualquer lugar, ela falou, não, mas dá pra você tirar um dinheiro desse cara. E aí, por que que não pode assinar um documento falando, ó, você vai fazer isso, por isso e tanto, e vai ser isso, o contrato e tal, assinou, assinou, que se dane a lei, porque aí a lei sobrepõe o que eles combinaram. Isso não faz sentido, cara. Combinado não sai cara, as pessoas precisam ter responsabilidade sobre o que elas assinam e sobre o que elas se propõem a fazer. É isso aí. Nos Estados Unidos, por exemplo, se você mandar alguém embora, vai. E não tem esse caô todo. Não. É o que tá escrito. E isso prejudica contratar. Sim, claro, claro. Aí o cara não quer contratar, então aí você faz uma PJ, faz a sua MEI lá pra metir nota, então assim, é criar atalho, a gente tem que parar de criar atalho no Brasil, cara, tem que criar a lei e cumprir a lei. Aliás, o princípio liberal menos usado no Brasil é a igualdade perante a lei, né? Ninguém respeita a lei, todo mundo tem ali os atalhos das exceções da lei e isso enfraquece o que a gente chama da segurança jurídica e é difícil investir no Brasil por causa disso. Você não sabe se vai investir hoje numa coisa, amanhã o governo encampa, toma, muda a regra, uma coisa que você achava que ia fazer um plano de negócio pra dar dinheiro porque assim, agora mudou a regra, você vai perder dinheiro. É uma loucura. E no Brasil quem tem dinheiro consegue coisas na lei inacreditáveis. Não, é inacreditável. Toda lei tem uma exceção. Fala assim, essa lei imposto é assim, mas esse setor não paga, esse setor tem uma alíquota diferenciada. Todo mundo tem ali um privilégio, uma casquinha de privilégio. E isso que faz o Brasil se tornar um país inviável. A gente precisa arrumar essa questão do arcabouço jurídico no Brasil porque senão você nunca vai ter segurança em relação a contrato e sem segurança em relação a contrato não tem investimento de longo prazo. O Brasil hoje é governado pelo STF? O que eu digo é o seguinte, o Brasil nesse mundo da polarização, o que acontece é que os poderes estão um acabando, entrando na área do outro constitucional. Ninguém mais respeita o limite constitucional. Então eu vejo o seguinte, o STF sim, está com poder hoje na caneta, e não é STF só não, conversa com os prefeitos, ele fala assim, pô, eu sou eleito, mas quem governa a minha cidade é o Ministério Público, é tudo canetada, não pode, não faz... Ah, não, agora é o Tribunal de Contas, que era um órgão consultivo e agora passa a dar parecer final sobre tudo. Então a gente começou a ter uma judicialização da política muito ruim e muito nefasta para o Brasil. E essa judicialização aconteceu por duas coisas. Primeiro, por causa da briga política, você não sabe perder a briga. Você perde uma votação no Congresso, aí você vai para o STF e fala, olha, isso é inconstitucional. O que acontece é que a gente está levando a briga do campo da política, que deveria terminar no legislativo, para o judiciário. Então este erro é da política, não é do judiciário. Os políticos que juram estar lutando por democracia, aí ele perde no voto democrático e vai... É inconstitucional, aí vai para lá. Entendeu? Então esse é o primeiro problema que a gente tem. Então tem que parar isso. A gente tem que saber que isso aqui tem que resolver neste poder. Para de levar tudo para o Supremo. Segunda coisa, não tem vácuo na política. O Supremo começou a atuar, porque ser provocado constantemente, ao invés do Supremo ter a grandeza de dizer, esse assunto não nos compete, isso é para vocês resolverem lá no legislativo. É isso que ele devia fazer. Vou dar um exemplo, cláusula de barreira. O Supremo não tinha que se meter nisso. Isso é uma legislação de competência unicamente do legislativo. Quando alguém chegou a falar assim, ah, é inconstitucional cláusula de barreira de 2%, 3%, o Supremo deveria ter tido a calma para dizer, esse assunto não nos compete. Voltam para lá, decidem lá. Não, aí começou a dizer que é inconstitucional. Então tudo é inconstitucional no Brasil. Tudo vira uma questão de Constituição. Então, neste sentido, o Supremo está avançando em temas que não deveria avançar. Respeitar a Constituição é respeitar o texto constitucional e a esfera de poder de cada coisa. Segunda coisa que a gente tem que acabar com o Supremo. Decisões monocráticas. Isso é um absurdo. Como é que um juiz, numa canetada, decide o destino de uma coisa? A decisão do Supremo tem que ser colegiada sempre. É a opinião dos nossos membros da Suprema Corte em relação a uma questão constitucional. Não é a opinião individual de cada juiz. Aliás, se você cai na primeira ou na segunda turma no Supremo, você pode ter pareceres completamente diferentes. Então isso não existe. Então tem que ter a decisão colegiada. Essa história de pacificar o país, que eu acho que é isso que o próximo presidente da República tem que fazer, tem que pacificar as relações e enquadrar os poderes dentro do limite constitucional de cada um. Faz um elogio e uma crítica para o governo Bolsonaro. Elogio é que esta agenda de reformas andou a despeito de toda a crise no Brasil. Eu citei aqui os exemplos do marco do saneamento, independência do Banco Central, PL das ferrovias. Então teve uma agenda de reformas que continua avançando na economia. Então esse é um ponto positivo. ponto negativo, um desastre na conduta da pandemia, um desastre na educação e no meio ambiente no Brasil que está custando caro para o país. E por fim, insuflar mais o país. A gente tem que ter um cara para acalmar o país. Então jogar água na fervura. E aí eu acho que é mais uma incompetência política mesmo. O governo nunca teve essa capacidade de costurar grande acordo. Ele não joga bem o jogo, né? Não joga, porque ele começou primeiro brigando. É o antipolítica, é o antipolítica, nega a política e tal. E agora está na mão do centrão. Deu a chave do cofre e falou assim para o centrão. Olha, toma conta. Não dá, cara. Aí é complicado. Então eu vejo isso. Eu vejo que é um governo que avançou ainda com as reformas econômicas importantes, mas teve um desempenho bem ruim na questão da educação, do meio ambiente e da conduta da pandemia. Justos. Pontos justos. Você coloca o Lula... Essa pergunta aqui é difícil, cara. Mas enfim, vamos lá. Vou tentar tirar de você a resposta. Você coloca o Lula e o Bolsonaro na mesma prateleira moral quando você desqualifica, por exemplo... Eu imagino que seja o seu caso também. Eu não quero nenhum nem outro, como você disse. Porque esse aqui é ruim, porque esse aqui é isso e aquilo. Para você estar na mesma prateleira moral, o Lula, que é o presidente de honra e o líder do partido que fez o maior roubo da história da humanidade já identificado e o cara que tem aí um suposto envolvimento com uma rachadinha, com um negócio aqui e fala muita besteira e não fez um bom governo. Você acha que está na mesma prateleira moral os dois? Olha, eu colocaria os dois na mesma prateleira do populismo. E eu quero explicar essa história do populismo que é importante. Isso não é o Lula ou o Bolsonaro. São os populistas em geral. Os populistas que eu falo são esses demagogos que querem enfraquecer a democracia. O tempo inteiro está no jogo assim. Olha, se alguém votou contra, eu sou o único representante legítimo da vontade popular. Olha, então, um é contra o STF, o outro é contra o Congresso. O que é o mensal? Eles vão voltar a comer picanha. É, cara, aí não dá. Então, assim, no fundo, o que esses governos demagogos querem fazer? Eles querem enfraquecer a democracia para dizer que eles são os únicos representantes legítimos. O resto é elitista, golpista. Então, tem um negócio de esgarçamento das instituições democráticas que me preocupa. E é por isso, Ricardo, que eu aceitei o convite do Partido Novo para ser presidente da República. Porque eu estou vendo que, cara, do jeito que a gente caminha, a gente pode ter um enorme risco institucional. Porque isso vai esgarçando. Amanhã você não acredita na eleição, não acredita na justiça, não acredita no Congresso. Bom, então... Amanhã? Amanhã, amanhã, porque eu digo, é logo amanhã, né? Amanhã no sentido literário. Amanhã? Então, isso é muito ruim, cara. Esse é um jeito que amanhã... Aí você fala assim, não, então eu sou o Salvador da Pátria. Então, olha o que aconteceu na Polônia, na Hungria, na Turquia, na Rússia. É assim, é um esgarçamento da democracia. Então, neste sentido, eu coloco os dois. Agora, a questão moral, eu acho que é um outro tema. Eu acho que não tenha dúvida que o PT criou o maior esquema de corrupção da história do mundo, como você bem disse. Isso, realmente, nenhum... Não tem como competir. Nesse quesito, não tem como competir. Eu acho que o Bolsonaro tem outras questões imorais, mas nesta da corrupção específica, de montar o esquema de corrupção, para, no fundo, destruir as instituições democráticas. O que o Bolsonaro tentou fazer? O golpe na democracia é comprando as instituições, comprando voto no Congresso, aparelhando estatal. Esse é o jeito. Mas é um jeito de enfraquecer também as instituições democráticas. Você acha o Bolsonaro fascista? Ou é meio over da oposição? Não, eu acho o Bolsonaro um antiliberal, como quase todos esses populistas são. Acho que ele não tem nada de liberal. Por isso que eu falo que um dos maiores trabalhos que o Partido Novo vai ter é mostrar que tem direita e direita. A direita tem a direita liberal, que é a gente, que a gente tem mercado em liberdade individual. E tem essa direita antiliberal, que não tem nada a ver com o que eu chamo do verdadeiro liberalismo. Entendeu? Então, eu acho que são duas áreas completamente diferentes. Eu acho o Bolsonaro antiliberal, mas eu não acho que ele é fascista. Gostei do que você falou. Agora, eu pergunto o seguinte, eu sou um cara que me identifico mais da direita. Só que o que a direita, o que as pessoas hoje de direita se colocam, se posicionam, eu não sou. Então, assim, eu sou ateu e é um direito meu. Eu sou a favor, por exemplo, de discutir legalização de droga em alguns... Discutir, não estou dizendo que eu tenha conclusão. Eu acho que tem que discutir aborto, tem que discutir tudo isso. E aí, o que acontece? Aí, o cara vem e fala assim, você não é de direita porra nenhuma. Eu falo assim, então, mas olha só, eu sou um cara liberal, eu sou a favor do livre mercado, eu sou a favor que as pessoas possam... Eu sou a favor do... Eu sou capitalista, razoavelmente. Falei, porra, por que eu não sou de direita? Você não é porque você não é cristão. Caralho, mas que direita é essa que eu estou atrelado a uma religião? Porra, não é possível isso. É um código moral. É isso aí. Não existe isso. Então, a gente precisa definir no Brasil, talvez, o que... Explicar para o brasileiro, assim, olha só, direita não tem a ver com religião. É, isso aí. Entendeu? Direita não tem a ver com... Com a livre escolha do indivíduo. Exatamente, a livre escolha é a livre escolha. Exatamente. Você escolhe o que você quiser, não a livre escolha. Não é doutrinação. Entendeu? Você tem que agir em bando, porra. É foda. Aí eu falo, porra, eu sou mais a direita, porque a esquerda nem foda, eu não concordo com muita coisa, não. Mas, assim, mesmo quando eu falo isso, o cara me rebate falando, você não é direita porra nenhuma. Aí eu falo assim, tá, então eu não sou... Bom, sou um liberal, beleza. Aí chamam, agora como é que é? Isentão. Isentão, é. Você quer ser isentão. Fala assim, que bom, né? Sou jornalista. Não deveria ser uma premissa do que eu faço? Sendo bem prático, você hoje aparece com menos de 1% nas pesquisas, como o Zema aparecia, como o Witzel nem aparecia. Exatamente. Mas é uma leição que apresenta você para o futuro ou realmente você quer nessa? Você acha que nessa dá para virar o jogo e... Porque tem muito isso, né? Do cara candidato que entra, deixa eu aparecer nessa aqui, passar limpinho, ninguém vai me acusar de nada, ninguém... E na outra eu venho com força. O Lula, por exemplo, levou quantas? 45. De 1989 até hoje. Sim, o Lula era candidato para o Maluf em São Paulo. A minha vida inteira o Maluf era candidato. Qualquer eleição que tinha, o Maluf era candidato. Você entra nessa achando que é nessa a grande briga ou mesmo tentando nessa, você acha que essa é um fortalecimento para que numa próxima o Partido Novo seja de fato um dos cabeças? Olha, Ricardo, eu sou superobjetivo. É nessa eleição. O risco da democracia, o risco institucional está nesta eleição. Eu não sei o que vai acontecer daqui a quatro anos se esses populistas perpetuarem no poder. Eu não sei que o Brasil vai estar daqui a quatro anos. Não sei nem se a gente vai ter democracia daqui a quatro anos. Você acha que a gente corre esse perigo? Eu acho, cara. Eu acho que a gente corre um sério perigo na democracia. Você preocupa ver a América do Sul toda tomada pela esquerda? Posso me preocupar. Preocupa não só isso, mas é que eu falo, é esse esgarçamento institucional, cara. Isso aqui vai acabando. Então, assim, até os Estados Unidos, que é a potência democrática, olha que maluquice que foi o Trump naquela coisa. Então, assim, é um risco que a gente corre no mundo hoje. Então, o Brasil já está fragilizado há 20 anos com esse processo democrático. Vem esgarçando, esgarçando. Isso aqui para estar no que a gente chama do tipping point, é um peteleco a mais, o negócio vira, é enorme. Eu tenho muito medo do futuro da democracia nos próximos quatro anos. Por isso, a gente tem que ganhar a eleição nesta eleição para salvar a democracia e a economia de mercado. E a campanha pesadona vem, não vai ser com menos cinco milhões de televisão. Vocês vão ter que usar a rede social e tal. Você vai estar nos debates, ao contrário do João Moedo? Vamos estar em todos os debates. Porque é por causa do número de deputados. Exato, pelo número de deputados. Então, a gente vai estar em todos os debates. E também eu vejo uma outra coisa importante, além das redes sociais. É o despertar do eleitor. O cara fala, bom, agosto, agora, tira o título eleitoral da gaveta, tem que começar a olhar a televisão à noite, o que está aí e tal. E eu acho que isso é que vai fazer a diferença. Foi isso, como você bem colocou, a virada do Zema na eleição em Minas Gerais. Mas quem outro que fez igualzinho isso foi o nosso prefeito de Joinville, o Adriano Silva. A maior cidade de Santa Catarina, 1%, entrou no debate, cresceu e foi eleito. E hoje está fazendo 88% de popularidade do Adriano Silva. É por isso que as pesquisas, para mim, perderam a credibilidade no nível. Não porque elas estejam, mas porque o método da pesquisa, veja bem, quando você faz uma pesquisa por local, você vai lá e tira, você pergunta para 100 pessoas do Leblon e você entende que o Leblon pensa dessa maneira. Por quê? Porque o círculo social do Leblon era há 1, 20 anos atrás. O círculo social de identificação ideológica hoje, ele é online, ele não é mais local. Então você não consegue saber. Não significa que as 100 pessoas que a gente teve no Leblon, ela represente o Leblon, ela representa uma bolha online de onde ela... E aí você não tem como sair dessa bolha. E a outra coisa é o voto. Eu gosto de citar um exemplo de uma eleição da prefeitura de São Paulo, no passado, que era o Fernando Henrique contra o Jânio Quadros. Você fez boca de urna no dia do voto. Em quem você ia votar? O cara falava, Fernando Henrique, 11 pontos na frente do Jânio. Aí só que fazia depois a pergunta quando o cara saía da urna, em quem você votou? Votei no Jânio. Então o cara não tem coragem de falar que vai votar não. E aí a diferença dava 7 pontos. Boca de urna, no dia da votação. E isso você imagina que seja a favor do Bolsonaro hoje? Lógico que eu voto envergonhado. O cara fala que não vai votar no Bolsonaro. Mas é engraçado que aqui no Brasil o cara não fica com vergonha de falar que vai votar no Lula. Eu queria entender essa porra. O cara tem vergonha de votar no Bolsonaro. Tá bom, beleza. Tem motivos. Agora, você está orgulhoso de votar. Você vai falar, foda-se. Você vai votar no Lula. Não, vota. Você está errado. E votaram no Bolsonaro. Caraca, que loucura, cara. O Brasil é essa narrativa de esquerda. A gente tem que entender uma coisa. O que a esquerda tem muito melhor que a direita é narrativa. Esses caras são bons pra caramba de narrativa. A gente precisa aprender com eles. E outros, são unidos, hein? Não, guarda. Nossa senhora. Então a gente precisa aprender a fazer narrativa com eles. Por que eles acertam o tom da narrativa e a gente erra? Então tem que aprender, pô. A questão do perfil hoje. Hoje está um saco essa porra. Eu estava assistindo televisão outro dia, até comentei ontem numa rede social que eu estava assistindo televisão e eu falei, poxa, eu contei o número de propagandas no intervalo, deu oito. Dessas oito propagandas, uma era meio que anunciando alguma coisa do próprio canal, um evento e tal. Uma outra anunciava um produto e seis, a marca falava sobre a identificação com alguma causa. E não falava de produto nenhum, irmão. Sabe assim, você ligar o negócio e falar assim, sempre Toshiba, pela mulher guerreira. Mas e a TV, viado? O que ela faz? O quanto ela custa? Eu quero ver a TV. Não. Aí, boticário, pelo gay, por isso. Tá bom, mas e o perfume, irmão? Não tem mais o produto. E evidentemente, esse momento de... Quando eu digo lacração, veja bem, eu não sou contra a causa, eu só acho que tem coisa que é over e que não precisa. Tudo isso o tempo inteiro, eu falo, porra, peraí, cara. Vamos vender teu produto aí, irmão. Eu não sou trouxa. Eu sei que você está usando a causa para promover a tua marca e não que você está vendendo um produto melhor por causa disso. e aí o Partido Novo tem aquela coisa, só tem branco, só tem elite e tal. Porque, evidentemente, quando vocês partem de buscar pessoas bem-sucedidas de fora para dentro com boa formação, infelizmente, o cenário é esse. Não é uma escolha. Vocês vão se render a isso ao ponto de chegar e falar, gente, olha só, vamos ter uma reunião interna aqui. Nós precisamos colocar aqui alguns gays, alguns pretos e etc., independente da qualidade da pessoa, porque nós precisamos fazer isso. Já teve essa conversa? Ou vocês, não? Aqui é por mérito, pode ser preto, branco, amarelo, foda-se, nós não vamos mudar isso por questão eleitoral. O Partido Novo é um partido mérito. Aliás, para ser candidato no Partido Novo, não é você entrar no Partido Novo e falar, eu quero ser candidato. Não, tem um processo seletivo, você tem que passar por uma triagem super rigorosa. Então, não é qualquer um que pode ser. Então, primeira coisa é excelência. Mas só que, olha que interessante nessa excelência. Sabe qual que é a média de mulheres num partido público brasileiro hoje exercendo o cargo? 16%. Sabe qual que é a média de mulheres no Partido Novo com mandato exercendo cargos? 37%. E nunca foi uma premissa que a gente colocou no Partido Novo que precisa ser... Sabe por quê? Esse é meu ponto. Não tem premissa. Não tem essa premissa. É competência e que se dane... E olha que coisa legal. Quando é pela competência, 37% são mulheres contra 16% dos outros partidos. Os outros partidos é que fazem média. Precisamos ter mulher. Mulher é usado como laranja lá para eleger. Então, quer dizer, não é para a mulher ganhar a eleição. Primeiro, como a gente não usa fundo eleitoral, a briga é igual para todo mundo. Todo mundo tem que entrar, captar o seu recurso, disputar a sua eleição e fazer bonito na urna. E o resultado está lá. Então, eu acho que a gente tem que... Não pode se aprisionar na demagogia dessa coisa superficial de vitrine que eu chamo que é para dizer que a gente é bonitinho e diferente. É a própria competência e a busca da excelência que vai fazer essa seleção natural de pessoas de todas as matizes. Eu acho que isso é muito importante. E isso a gente não pode abrir mão. Porque se a gente abrir mão disso, nós vamos virar como qualquer outro partido. Aliás, nós temos 45 mandatários entre vereadores, deputados estaduais, federal, governador e prefeito. Nenhum escândalo de corrupção. Zero. Ou seja, a importância de um processo eleitoral, de um processo de seleção importante para recrutar os melhores e poder mostrar à população os melhores candidatos. Então, isso o Partido Novo não pode abrir mão porque ele vai se desvirtuar completamente. E isso é uma das coisas Você sabe que isso vai ser usado contra vocês, né? Você sabe que nesse momento eu exemplifiquei com a televisão para dizer isso. Você sabe que nesse momento a eleição inteira vocês vão ficar ouvindo. Partido elitista que não tem preto, que não tem não sei o que, não sei o que lá. Como se isso caracterizasse alguma questão. Rica, vamos ver. Pode até falar durante a campanha. Mas vamos ver depois das eleições se nós não vamos ter essas pessoas. Eu vou dar um exemplo. O Fernando Holliday vai ser eleito deputado federal para São Paulo. Ele é muito bom. Eu gosto muito disso. Cara, é bom demais. Vamos ter ele duas vezes já. Pô, então quando... Vamos ver a fotografia final. Quantas mulheres, quantas minorias representadas vamos ter no Partido Homem em detrimento dos outros que fazem esse oba-oba para usar todo mundo como laranja e não para eleger de verdade, só para tirar a fotografia e dizer que tem e vamos fazer a fotografia dos eleitos. E aí nós vamos ver a diferença. Verdade. Para onde vai os milhões que você não pega no fundo eleitoral? Ótima pergunta. Todo mundo fala ah, vocês são bobos porque isso aí vai ser redistribuído para os outros partidos no Rurão, não. Volta para o Tesouro Nacional e do Tesouro Nacional esse dinheiro vai para as áreas que o povo precisa. Educação, segurança, moradia, saúde. Não vai para o bolso dos outros partidos. Essa é outra farsa que inventaram. Ah, o dinheiro do fundo eleitoral quando é devolvido é redistribuído para os partidos. Não é não. Vai para o Tesouro Nacional. E o Novo é o único que não usa? O Novo é o único partido que não usa o fundo eleitoral. Que bom. Exemplo, né? Porque não adianta eu botar contra e não... Mas é isso. Tem que parar de falar. Qual é o exemplo? Tem que olhar a atitude. E isso é uma das coisas que eu falo que o eleitor precisa estar atento. Veja a história dos candidatos. Entenda as propostas. Veja as atitudes. Porque isso diz muito o que você vai fazer uma vez que você está no governo. E dessa vez, né, Rica? A gente tem duas vitrines maravilhosas. Que é Joinville e o Estado de Minas Gerais. O Novo... Ah, o Novo... Quero ver governar com pouca gente na Câmara Municipal ou no Legislativo. Está aí. Duas entes federativos, um município, um Estado governado pelo Partido Novo e dando exemplo de boa governança pública. É. O Estado de Minas Gerais é uma tacada que vocês não... Cara, né? Eu imagino a cara de vocês quando entrou. Não podemos errar aqui. Porque se errar no Estado de Minas Gerais, irmão... Aí vocês estavam lascados, né? Porque, porra, é grande, né, cara? É uma eleição muito grande. E grande e com grandes problemas. Herdou um governo do PT, do Pimentel, um desastre total. Salário de funcionário público atrasado, município não recebia dinheiro, rombo nas contas públicas, tudo aquilo que você já conhece do estilo PT de governar, né? Aí o Zema vai, equilibra as finanças públicas. Sabe quanto o Pimentel tinha atraído de investimento para Minas durante o mandato dele? 20 bi de real. Sabe quanto o Zema atraiu de negócio para Minas Gerais em três anos e meio? 280 bilhões. Deu uma melhorada, né? É isso. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não é uma melhorada. A gente falou rapidamente sobre isso, mas eu queria ainda citar um pouco da questão midiática. A esquerda é muito articulada, né, cara? Muito. E também, assim como a direita, existem várias esquerdas, né? Existe a esquerda do PSOL, existe a esquerda... Tem um partido comunista no Brasil. É. PCdoB, que inclusive foi vício do Haddad na eleição passada e fala, não, imagina, a gente é super democrático. Tem a esquerda Ciro, que é uma esquerda mais centro-esquerda praticamente e tal. Tem uma esquerda Eduardo Paes também, que é uma esquerda super, né? É. Direi. Já está, já está. É uma esquerda meio que está capengando para cá, mas enfim, é um canhoto que bate com as duas, né? E assim como na direita tem essa divisão. Mas, onde não há divisão é com o microfone na mão. Imprensa, classe artística, imperativamente simples, de 90% de esquerda. E a gente sabe disso, a gente tem constatado isso e eu sou um cara que tem batido muito nessa tecla e perguntado e feito pessoas da mídia como o Tiago Leifertal confirmar essa tese, por quê? Não porque eu quero que as pessoas não sejam ou sejam, eu só quero que as pessoas fiquem claro para as pessoas. O que você está ouvindo com o microfone nas mãos não representa a população. As pessoas no Brasil não são 90% de esquerda. Na imprensa é. Então, não se assuste com o barulho midiático porque você fica com a ideia de que se você não for daquela ideologia, você está fora. Não, você não está fora, você está falando de uma televisão, você está falando de um veículo de comunicação, você não está falando da sociedade. Só que os caras são muito organizados e a direita é mega desorganizada e desunida. Como é que você avalia esse cenário? Você acha que tem alguma coisa a ser feita ou simplesmente é natural da esquerda e da direita e segue o jogo? Bom, primeiro que eu acho que esse é um fenômeno não só brasileiro, mas mundial. É, são muitos. Então, esse jeito mais esquerda ou social-democrata dentro da imprensa é a imprensa no mundo inteiro. Você leu o New York Times é exatamente isso. Então, eu acho que isso existe em geral na classe artística e na classe jornalística. Eu não acho que isso é ruim. Primeiro, por duas coisas. Quando a direita começou a fazer a mídia, ele faz essa mídia enraivecida, essa mídia radical. O cara, quando a direita... Fox, cara, o que é aquilo? Não é a direita que nos representa, cara. Cadê a direita liberal? Cadê a direita que tem na economia de mercado, na liberdade individual? Então, essa coisa do tribalismo que está virando a imprensa é muito ruim. É muito ruim para o cidadão que quer pôr uma opinião aberta, quer ter uma discussão mais plural. Essa discussão plural está sendo cada vez mais limitada e cerceada porque o jornalismo hoje, tanto de rede social quanto da grande mídia, começa a ser feita para nichos. Eu faço para o nicho do mercado, eu faço para o nicho da direita e da esquerda. Isso é muito ruim. Isso está empobrecendo o debate. Eu me lembro dos grandes debates políticos. Cara, era uma aula. Era. Você viu, pô... Outro dia, eu também estava brincando de ver uns velhos debates. Tinha um do Montoro com... O Franco Montoro com... Quem que era? Não esqueci quem era. Mas era assim, o próprio Maluf com o Covas. É um mito. Cara, eram os debates. Primeiro, os caras falavam bem português, né? Não era aquele português de quinta categoria. O Maluf debatendo era inacreditável. Era incrível. Mas assim, então tinha uma pluralidade no debate que era importante. Isso morreu hoje. Todo mundo já vai com a sua cabeça feita. Esse dogmatismo vem matando a imprensa. No mundo, eu acho, no mundo. E muito ruim. Isso empobrece o debate. Onde é que está o diálogo importante de um discordar com o outro de forma civilizada? Aliás, eu venho esgarçando essa coisa com a democracia duas coisas importantes. A tolerância e o respeito. Eu posso discordar de você, mas vamos fazer um debate de alto nível. Claro. Não tem problema. Claro. É, né? Eu falo, eu discordo do Ciro, mas a gente tem uma discussão de alto nível. Pô, olha... Eu trouxe o Ciro aqui, entrevista maravilhosa. Ele tem vários pontos que eu concordo. Vários. Aliás, eu acho que isso está faltando. Não tem mais um espaço livre para o bom debate, para o bom embate de ideias. E isso vai empobrecendo a mídia e vai irritando as pessoas, porque fala assim, cara, eu já abro aquele canal, já sei o que vem, não importa qual é a notícia do dia. Então, isso é muito ruim. E, além de tudo, exacerbando esse radicalismo nas redes sociais. Então, a gente está numa situação muito complicada, cara. Quando você quer ter uma discussão... Eu falo assim, eu não quero não saber a opinião, eu quero uma discussão de alto nível entre duas pessoas inteligentes, é difícil se arrumar esse espaço hoje. Muito difícil. É. Vamos para dois quadros aqui que você vai ficar em saia justa? Vamos lá, vamos lá. Bota um outro aí, meu diretor. Eu estou aqui profissionalmente, extremamente profissional e sério como sou. Eu estou aqui te entrevistando, mas estou acompanhando aqui o treino da Fórmula 1 terceiro para a minha Ferrari. Eu estou olhando aqui de vez em quando. Está indo bem. Vou contar. Eu preciso ver como é que está aqui o treino para a minha Ferrari e vai ganhar. Bota um outro aí para ver. eu vou te dar duas opções e você escolhe uma. Tá. Você prefere Coca ou Pepsi? Não tem a cervejinha, não? Eu prefiro a Coca. É. Pô, é uma boa, né? Inclusive, eu posso colocar a marca de cerveja aqui e alguma até patrocinada. É, eu prefiro. A cervejinha é melhor do que o Coca-Pé. Próximo. Você prefere o Eduardo Paes ou o Dória? Acho que eu prefiro o Eduardo Paes. Próximo. Danilo Gentili ou Rafinha Bastos? Quem te faz rir mais? Acho que o Rafinha Bastos. Próximo. E Bolsonaro e Lula? O que eu tenho que escolher é o outro? É. Aí eu sou... Aí eu tô no cara tapa lá. Próximo. O Lula do Meio. O Moro e o Bolsonaro. Moro. Próximo. O Moro e o Lula. Agora ficou difícil. Agora... Pelo amor de Deus, hein? Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Próximo. Você é a favor do passaporte da vacina? Eu sou a favor do passaporte da vacina, mas não do jeito que foi feito. Por quê? Isso é importante. Eu acho que são os estabelecimentos que devem ter o poder de exigir ou não. Se eu tenho um restaurante, eu posso decidir se eu quero que os meus clientes tenham ou não tenham a vacina. É isso. Eu não acho que é uma questão do Estado. Acho que é uma questão das instituições privadas. E você, com liberdade individual, falo isso como um dono de bar, o meu bar não vai exigir. Ah, eu tenho medo. Não vá. Exatamente. Ah, eu não tenho medo. Vá. Eu tô te avisando. Você entra ou você não entra se você quiser, meu Deus do céu. Tem que estar claro. Corra. Tem que estar claro. Exatamente. Mas não, Brasil é babá dos brasileiros. Próximo. PT ou PSOL? Agora é crise na gávea, irmão. Felipe, é mais ou menos assim. Você botou uma arma na sua cabeça, entendeu? Você quer morrer afogado ou queimado? Não, mas olha... Você chega no segundo turno, isso aí. Você vai... Não, Jesus. Eu pego o avião aqui no Galeão, vou... Miami. Miami é bom, né? Miami é uma delícia, né? Não, mas o que eu acho, com os partidos, entre PT e PSOL, eu acho que o PSOL tem mais originalidade que o PT. Acho que o PT tenta ser esse ônibus que cabe em todo mundo e fazer as coisas do jeito errado, como já fez. É. O PSOL tem ali um DNA, que tem ali um público, como tem outros partidos. Então, pelo menos nesse sentido, eu acho que o PSOL é mais original que o PT. Próxima. Você gosta mais do Lewis Hamilton ou do Ayrton Senna? Poxa. O que foi melhor? Não gosta mais é sacanagem. Não, o que foi melhor? Porque gostar mais é óbvio que nós somos... É difícil isso, né? É que nem querer comparar o Neymar com o Pelé. Pô, é outro tempo, mas... Mas tu é santista, você pode torcer pros dois, não faz bullying aqui. Porra, tu torceu pros dois. Exatamente. Mas é época diferente. Mas eu tenho assim... Eu, como sou saudosista, eu gosto do Senna. Você assiste o Fórmula 1 mesmo? Você gosta? Ah, faz tempo que eu não assisto. É mesmo? Desde o Senna você deu uma... Não, não. Depois eu assisti um pouco, porque eu tive uma época um cunhado que corria de Fórmula 1, que era o cunhado do Paulo Diniz. Ah, é? Que legal. E depois eu tenho um gerro que corre de Fórmula E, que é o Lucas de Grasse. Conheço o Lucas de Grasse, pô. Tá. Que legal, que eu não sabia que você estava tão próximo assim. Então, é a família que me leva pras pistas. Que legal, cara. Que maneiro, cara. Pô, eu gosto muito dos dois, cara. Eu gosto muito deles. Eu já torci muito por eles, evidentemente. É, é. O Lucas, eu achei que ia chegar na Fórmula 1. Então, fez um pedaço pequenininho e tal. Cara, ele está na Fórmula E e está fazendo, acho que, um trabalho incrível. Sim, ele é muito bom. Nossa, e pensando esses projetos importantes do futuro do automobilismo. Ele agora está fazendo um que é o Robo Race. Você viu esse Robo Race? Não. Cara, isso é incrível. É uma corrida que o piloto dá umas voltas guiando, depois ele sai do carro e ele vai sozinho. Repetindo o que você fez. Repetindo. Ele faz os traçados e depois vai. Então, é uma corrida... Como é que ultrapassa? É, ultrapassa, não. É uma corrida normal aí. Aí o outro piloto entra, vai outro carro. Então, os pilotos fazem os traçados, saem do carro e o carro, o outro carro entra. E o Robo Race está indo e falou, cara, é um negócio incrível. Caraca, quero ver isso aí. É. Que maluco. A ideia dele, isso? É, é uma ideia dele que desenvolveu lá com a turma. Caraca, que loucura. Próxima, última. Você prefere o Pezão ou o Vítio? Putz, esse... Não dá para arrumar uma coisa melhor, não? Ah, porque aí, por exemplo... Porque realmente aqui nós temos um caso que durou muito, né? E o outro que conseguiu se matar em duas semanas, né? Porque o outro, pelo amor de Deus, né? Não, não dá para escolher. Essa aí não tem coisa. É a coluna do meio. Tá bom. Diretor, aquele último quadrinho, então. Você está achando que foi esse... Não, não está bom. Eu acho esse menos grave do que o outro, tá? Você pode achar esse pior. Eu vou botar uma pessoa e dar uma nota de 0 a 10, pode ser? Bota aí, diretor. Alan dos Santos. Polêmico, hein? Como nota? É. E aí, em que sentido? No que ele fala? No que ele está falando? Ah, é. Profissional, sei lá, né? Eu acho que é mais na questão do que ele faz, né? Porque tem um monte de coisa contra ele, outros que são fãs. Tem um monte de gente que é fã dele, né? Que defende e tal. É, eu não dou nota 0 para ninguém, porque eu acho que ninguém é 0, mas eu dou nota 1, cara. Acho que é um cara que não está contribuindo nem um pouco. Pelo contrário. Está aumentando essa fomentação das atitudes antiliberais, que para o Brasil é muito negativo no momento, pô. Próximo. Nota para Jair Bolsonaro. Eu daria nota 4, porque eu acho que avançou, como eu disse, nessas reformas importantes, mas essa história de fazer o Brasil voltar a crescer, a prosperar, não aconteceu. Então, isso aí, cara, é uma enorme decepção com o cara que veio com essa agenda liberal, o Paulo Guedes, e abrir economia, privatizar, e não tem nada disso. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque realmente eu não sei dimensionar isso. O quanto a pandemia tem nisso? A pandemia, eu acho que certamente tem uma coisa importante, de que foi a recessão econômica no mundo que aconteceu, mas, por outro lado, eu acho que era exatamente a pauta liberal que poderia acelerar a sair do buraco. Entendi. E ao não fazer isso, pô, nós perdemos uma chance histórica. Entendi. Próximo. Boulos. Eu não chamo aquele que ele é aqui, porque eu tenho medo de ele ficar. O Boulos, o Boulos, eu dou nota 4, pela lenta evolução que ele começa a fazer em determinadas posturas. Então, eu daria antes nota 1, e hoje eu dou nota 4. Ele está mais ponderado. Ele está começando a se tornar um cara mais ponderado. Próximo. Ciro Gomes. Teu parce, hein? Não, o Ciro Gomes, eu dou nota 6. Por que eu dou nota 6 para o Ciro Gomes? Porque o Ciro Gomes é um cara que tem as suas ideias próprias. Eu discordo das ideias do Ciro Gomes. Mas ele tem ali um conjunto de ideias, de propostas, que para ele faz sentido. E ele defende isso de forma acirrada há tanto tempo. Então, eu acho que ele é um cara que tem um super mérito. Eu não consigo entender por que a esquerda não está com o Ciro em vez de ele. Eu não entendo. A esquerda tem lá duas opções de esquerda. O Lula e o Ciro. Pô, cara, o outro lá está todo... Esse não. Por que a esquerda não vai com ele em vez de ele? Eu não entendo isso. É uma loucura. Próximo. Caio Coppola. Gosta do nosso pequeno cacá da política? Eu gosto. Eu acho que o Caio Coppola tem um cara que tem um papel importante aí nessa voz do contraponto da esquerda que a gente está falando aqui. Então, eu acho que o Caio faz um papel legal da nota 7. Próximo. E o da Atena? Quase veio, hein? É, mas nunca vai. Essa turma é aquela que cisca, cisca e nunca entra no jogo. Imagina o da Atenão no debate. Ele é ganha de vocês, tá? Não, pô, ele é bom. Ele, ó, no debate ele é sempre. Ele, olha, eu dou nota 5, que é uma nota neutra, porque ele não é uma pessoa que está envolvida no debate político. Ele faz um tipo de programa que eu não gosto muito. mas eu acho que ele tem um papel importante na imprensa aí, tá? Então, eu dou nota 5. Próximo. João Dória. Olha, o João Dória, eu dou nota 7 para o João Dória. Que surpresa agora. Porque eu vou explicar por quê. Ele fez uma boa gestão em São Paulo. Ele fez uma boa gestão. Ele teve um time de bons gestores. O João Dória errou muito na parte política. ele não conseguiu mostrar para as pessoas o que ele fez de bom no estado de São Paulo. Então, assim, como gestor, ele foi um bom gestor. E eu falo que eu perdi a prévia para ele do PSTB em 2018 e eu não tenho nenhum problema. Mas ele é um cara que eu acho que ele não conseguiu ter o futuro que ele gostaria de ter na política por total inabilidade política. E um egginho grande, né? É, isso atrapalha um pouco. Ele gosta muito dele mesmo. Próximo. E o Freixo? O Freixo? O Freixo é do nota 4. Muito naquela categoria da mesma avaliação do Boulos. Eu acho que é um cara que também vem evoluindo, mas ele está de um lado que eu discordo completamente das suas posturas. É um gente boa, né? Um cara de gente boa para ganhar exatamente discordo da posição. Gente boa, mas eu discordo das posições. Então, aí não dá para dar nota alta. Próximo. E o Haddad? Também. Eu dou nota 4. O Haddad é um cara mais moderado. Aliás, acho que se fosse o candidato do PT no lugar do Lula tinha mais chance ainda de trazer voto da centro-esquerda porque ele é um cara muito mais moderado, não tem esse populismo raivoso do Lula e tal. Mas como eu discordo das ideias, então eu dou nota 4. Você acha que ele foi bem em São Paulo? Como prefeito, ele foi razoável. Não acho que ele foi ruim, não. E acho que ele também foi um bom ministro da educação. Próximo. Tem outros? Ah, esse aí vai ser difícil. Não, esse eu dou nota 1. Isso é um atraso. Isso aí é um negócio inacreditável. De onde você tirou esse 1, cara? Eu já estou... O 0, eu não dou 0. Eu não dou 0 porque eu acho que o 0 é uma coisa assim que não dá. Não, 1 pelo seguinte. O Lula teve um ano no primeiro mandato do governo que ali com o Palocci e tal que parecia que a coisa ia andar. Eu achei que ali era o momento que o Lula ia até mudar. E é óbvio que depois ele... Eu falo assim, você testa o valor de umas pessoas na hora da crise. Quando veio a crise, o que ele fez? Mensalão. Então, o ponto natural dessa turma é entrar para o esquema. Então, assim, foi uma... Ciscou para o lado certo, logo depois virou para o lado errado. Então, assim, é uma farsa. Esse cara vai continuar afundando o Brasil. Então, é nota 1. Eu estou preocupado com o 1. Se tiver, se eu quiser dar o 0. É que 0. É que 0. Brincadeira. Até porque em determinado momento ele acertou. É, acertou sim. Estou brincando. Próximo. E o Mário Frias? Você está gostando? Você está polêmico para cacete, né? Ele está gostando, rapaz. Eu estou me divertindo com ele lá. Ele entrega os caras da Rua Ney. Eu morro de dar risada. Ó, Ferrari é pole. Estou feliz para cacete. Pô, vivo o Leclerc. Olha, eu dou nota 2 também. Cara, é tudo bem, é isso, mas é insignificante. Você tem que mesurar essas notas não só na questão do arcabouço de ideias, mas de entrega. Não tem entrega, cara. Essa espuma e tem polêmica e vai, mas o que entrega? O que melhorou? Não melhorou nada. Essa parte eu não sei avaliar. Agora, a parte que eu me divirto, ele pegando e mostrando quanto cada um ganhou. Isso eu me divirto. eu acho que não, mas pô, tem que rever essa questão da Lei Rouanet. A Lei Rouanet é uma coisa que tem que ser revista, entendeu? Eu botou lá outro dia que o UOL ganhou 30 milhões, a Folha vinha, alguma coisa assim. E outra coisa, eu não tenho que ver. Eu falei, por que a Lei Rouanet dá dinheiro para a imprensa? Não, e outra coisa, por que a Lei Rouanet tem que financiar? Coisa que se auto-sustenta. Ah, isso é sério. Rock Hill, cara, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Isso aqui é para financiar, cara, aquela arte e cultura local lá do interior de Pernambuco, que não tem dinheiro para nada. Você pega um show, vou citar alguém até que eu acho que nem usa, que é meu ídolo, o Zezé. O Zezé de Camargo, não precisa da Lei Rouanet. Aí o Zezé de Camargo, vamos lá, a Lei Rouanet vai lá, dá 3 mil para ele fazer um show, ele faz o show, você pergunta, mas o ingresso foi gratuito? Então, o que eu ganhei de volta com isso? Não tem sentido isso, né, cara? É muito louco isso. Mas enfim, próxima, é a última? Eduardo Paes, é a última. Eduardo Paes, eu dou nota 5 para o Eduardo Paes, eu acho que, muito mais, não pelo que ele está fazendo no momento, mas porque ele fez, eu acho que é a primeira vez que ele foi prefeito do Rio de Janeiro, ele fez um trabalho importante, numa cidade muito difícil, acho que agora ele está mais apagado, mas eu acho que ele tem um track record aí que melhora uma nota razoável, dá para passar de ano, por isso que eu dou 5. Você conhece ele pessoalmente? Conheço. É que não dá para não gostar dele pessoalmente. Não tem como, né? Pessoalmente é nota 8. Não tem como, né, cara? O cara é um palhaço, engraçado. Pessoalmente é nota 8. Eu sempre falo, você tem críticas dele? Eu falo várias. Mas você gosta dele? Fala, cara, não dá. Ele é sambista, não dá, cara. Mas vem cá, a última pergunta que eu queria te fazer. Hoje no Brasil, se a gente perguntar, e eu tenho perguntado isso para as pessoas, qual é o teu 0-1 hoje? Qual é a tua prioridade 0-1 hoje? Qual é o maior problema do Brasil para você hoje, da sua cidade, da sua vida? A segurança é 80%. O que vocês têm de... Porque vamos combinar que o Bolsonaro foi eleito muito nessa porrada, né? Eu vou, tal, não sei o que, bandido e tal. Onde é que o novo se posiciona nesse sentido? Não, a segurança, no governo federal, que a gente está falando aqui, a coisa mais importante que a gente tem que fazer hoje é a unificação de bancos de dados das polícias. Crime, você se combate com inteligência. Se você não tiver informação, você precisa ter o banco de dados da Polícia Federal trabalhando junto com o banco de dados das polícias estaduais, tanto da Civil. Cara, não pode. Cada um tem um banco de dados. Cada um tem o seu lixo. De novo, cada um tem um feudo. Não tem como aumentar a segurança pública só aumentando efetivo e armamento. Não é assim que você ganha. Eu falo, cada vez que você escutou a sirene na rua, já aconteceu. Está errado. Aliás, o crime vai começar a melhorar quando você não escutar a sirene, porque você começa a combater o crime antes de chegar. E aí a informação dada, a informação de inteligência é fundamental. Eu me lembro, uma vez, eu estive conversando com o Bloomberg, que era prefeito de Nova York. Ele falou, olha, a gente está tão bom hoje aqui na questão da inteligência da polícia que a polícia chega no local do crime antes do criminoso. A gente já pegou no WhatsApp, na rede social, a gente já sabe onde é que vai ter o bote. A polícia já está lá de tocar e antes chegar. O cara chegou, já pega. Então, isso aqui é a inteligência. Então, o que o governo federal tem que fazer é ajudar essa integração dos bancos de dados das polícias federal, militar, estadual e a civil. Acho que aí nós vamos começar a ter uma base de dados importantes para combater o crime. Mas tem alguma coisa que o governo federal possa fazer, por exemplo, para tirar a sensação de trouxa que o policial tem? Eu tenho muito amigo policial e eles me falam muito isso. Ele fala, cara, você sobe lá ao morro por um salário ruim, troca tiro com o cara, bota o cara na cadeia, quando o cara sai da delegacia no dia seguinte, ou então a justiça vai dar uma habeas corpus. Ele fala, porra, chega uma hora que você também não quer subir. Concordo. Então, o que o governo federal pode fazer? Unificação do banco de dados, combate nas fronteiras, principalmente de comércio ilegal de arma, que tudo entra pelas fronteiras. O que chegou no Rio é o que passou pelo Paraguai, que passou pela Bolívia. Os caras têm um exército aqui. Exatamente. Então, assim, isso aí tem que combater. E a terceira coisa é endurecimento do código penal com crimes recorrentes. Não é possível isso. Se você é recorrente, não tem que ter folga, não tem que ter... Então, assim, eu acho que... Tudo bem, aconteceu uma vez, pegou, tá bom. Mas a recorrência, a gente precisa endurecer pena. Não pode ser do jeito que é hoje. E não tem nada que o governo federal possa fazer, por exemplo, para que o julgamento de um bandido leve 10, 15 anos. Não, o que dá para mexer é no código penal. Isso aí é uma lei, não é o presidente, mas é o Congresso Nacional com a liderança do presidente. Sim, a gente pode rever partes do código penal e eu acho que a gente precisa mexer no nosso código penal. Porque é muito bom. Para endurecimento de recorrência de crimes, ainda mais, evidentemente, crimes violentos que isso que precisa ter, cara. E a gente precisa também ter as penas alternativas para tirar as pessoas de dentro da cadeia, cara. É, porque tem gente que não precisa estar na cadeia. Pelo amor de Deus, exatamente. Então a gente tem que ter uma mudança no código penal aí que é muito importante. E esse sim é o trabalho do governo federal. É verdade. Bom, eu conversei com o senhor Felipe Dávila. Posso ter conversado com o futuro presidente do Brasil? Posso. Não sei se eu fiz, mas posso ter conversado. Cara, prazer só te conhecer. Obrigado, Ricardo. Prazer você ter vindo aqui. Muito legal, cara. Obrigado. Muito boa sorte para você. Obrigado, cara. para o pessoal do Partido Novo. Eu gosto muito de vocês. Tomara que vocês tenham sucesso aí. Muito obrigado, cara. Prazer estar aqui com você. Mas se você quiser gastar esse último minutinho aqui para você falar para as pessoas porque elas devem votar em você, você pode. Não, não pode não. Ah, não pode? Ainda não liberou o pré? Não, não, não está. Quando é que deixa de ser pré? Só depois das convenções partidárias. Quando que é isso? Nós vamos ter entre julho e começo de agosto. Fim de julho e começo de agosto. Mas que exceção de saco isso, hein? Aí eu tenho que voltar aqui. Tá bom, você volta aqui para falar. Puta, que coisa. Fala o quê, Maurício? Como é que é? Ah, não, ainda não tem. Ainda não tem. Ainda não tem. Não, o Maurício já está querendo que eu promova o clube de canais. O clube de membros de canais não foi feito. Calma. Maurício. Gente, obrigado pela audiência. Se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu, obrigado, Felipe. Boa sorte. Obrigado, Icar. E o Studio Center, espetáculo. Deixou até um negócio meio laranja aqui para o seu canal. Pô, tá bonito, hein, pô? Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma